e boa tarde pessoal como vocês estão espero que esteja tudo na santa paz de Deus vamos aqui com essa aulinha de flores tá umas flores que não é muito difícil né eu gosto muito de pintar flores e vocês também vão gostar bastante dessa aula tá bom é separei aqui algumas tintas para a gente pintar a gente vai utilizar deixa eu já ir passando as cores fúsquia ou você pode que eu gosto também dela do pitaya tá eu gosto muito da cor pitaya vamos utilizar um verdinho aqui para sombra pode ser o verde pistache tá certo para a gente fazer aqui esse sombreado verde oliva para as folhas e eu já tô separando aqui todas elas para a gente não demorar tá bom ver pistache verde pântano verde oliva Oi gente tudo bom pessoal aí do México um abraço aí para o México gente olha bem é você tem dúvida em criar tintas em em por exemplo você quer vamos aqui para algumas cores ó por exemplo deixa eu pegar aqui fazer algumas ó você sabe como fazer o verde oliva ó por exemplo você você quer criar o verde oliva só você pegar uma quantidade do verde musgo uma quantidade ó uma e uma quantidade deixa eu mostrar aí rapidinho do sépia do sépia do sépia ó uma quantidade de sépia mesma quantidade aí você mistura ó verde musgo e sépia ó e vira o verde oliva aqui ó né oliva ó virou e virou verde oliva aprenderam por exemplo se você quer terra queimada se você quer o terra abraço eu queria terra queimada tinta terra queimada você vai pegar deixa eu pegar aqui a tinta ó ó ó você vai pegar vinho uma quantidade se for duas quantidades eu vou especificar tá ó uma quantidade do vinho a mesma quantidade de marrom com pincel eu pego aqui uma quantidade quantidade do marrom mesma quantidade ó e aí você mistura obtém a cor terra queimada olha lá terra queimada tá vendo ó é você quer aprender por exemplo verde pinheiro professor não tem um verde pinheiro gente você quer fazer o verde pinheiro você vai pegar é azul marinho uma quantidade de azul marinho uma quantidade de azul marinho ó deixa eu pegar aqui uma quantidade de marinho uma quantidade de verde musgo verde musgo verde musgo ó mesma quantidade ó e aí você vai envolver uma na outra ó e ficou o que ó pra vocês verem que funciona ficou verde pinheiro gente porque eu tô falando isso dessas misturas de cores porque eu lancei vendo essa dificuldade de vocês improvisar uma cor né é é eu lancei é apostila de de como criar sessenta novas cores tá quem quiser só chamar no zap aquele mesmo valor tá gente quinze reais e eu vou fazer para vocês até o dia hoje é vinte e dois até o dia vinte e seis essa apostila de como vinte e seis do oito né gente de como criar as tintas a dez reais tá bom então chama lá é como você criar o verde oliva verde grama cinza por exemplo cinza chumbo abre eu queria criar o cinza chumbo quatro quantidades aí na apostila já vem especificando se for quatro quantidades ó quatro quantidades de preto aí você bota uma ó duas e vai colocando gente ó três quatro tá que a mesma quantidade quatro quantidade daquela depende do tanto que você quer fazer de tinta quatro quantidades quantidades de branco então você vai pegar a mesma quantidade ali quatro vezes do branco ó quatro uma duas três e pega outra quatro e eu vou pegar uma do azul quando na apostila vem azul é porque é a cor mais próximo do azul que a gente usa na natureza do azul normal tá que é o azul ou turquesa ou celeste tá gente ó vou pegar aqui um pouquinho do turquesa uma quantidade e vou colocar quando eu misturo tudo ó vira o cinza chumbo olha lá ó olha aí tá vendo agora deixa eu pegar aqui o símbolo só pega o cinza chumbo para ver se é verdade ó tá vendo deixa eu abrir ele aqui e e é o cinza chumbo gente ó tá vendo então não tem erro tá certo então quem quiser adquirir a apostila é só você chamar no zap e você diz ó eu quero apostila de como criar as cores e como criar as novas cores gente é sessenta você vai conseguir fazer sessenta e poucas tintas esse é o que a gente vai pintar hoje deixa eu só mostrar aqui mais um pouquinho rapidinho tá gente rapidinho aqui deixa eu só mostrar ó para você ver que tem todas ó deixa eu desligar essa ring light ó para você ver que eu não estou mentindo ó tem muitas cores ó tá vendo aí aqui já vem ó um amarelo mais quatro verde para fazer o verde pistache e você viu aí eu fazendo e dá super certo ó verde musgo verde limão aí vamos lá não só é verde não tá gente ó tem salmão bebê salmão roxo rosa salmão rosa queimado são sessenta quase setenta tintas ó rosa antigo pêssego ouro metálico azul turquesa azul ultramar azul celeste amarelo cálho então são as cores que a gente precisa né e às vezes a gente não tem então aí vai você vai conseguir criar elas ó ó a cor morango a cor mostarda ó três vermelho que esse vermelho aqui é o vermelho principal tá gente quando vem assim só o nome é porque é o vermelho qual vermelho seria esse vermelho tomate né que é o que mais se aproxima do vermelho real e um amarelo que é o amarelo ouro ó o rosa vermelho mais branco rosa anti escuro um meio um terço de rosa escuro e amarelo ouro pra fazer o rosa antigo tá vendo aí tem muitas cores ó rosa queimada rosa escuro mais serão então tem toda a cor aí ó pra criar o sépia também o pessoal me pergunta muito como cria sépia ó vamos ver aqui ó como é que cria o sépia verde musgo mais marrom então vamos testar aqui rapidinho fazer o sépia né você quer pintar e tá sem o sépia ó professor eu quero pintar mas eu não tenho sépia ó só um segundo tá gente vamos criar ele aqui você não tem o sépia e você quer criar qual é a cor que diz lá na apostila verde musgo verde musgo uma quantidade verde musgo e uma quantidade de marrom marrom você vai obter a cor sépia ó tem que prestar atenção nas quantidades tá gente pra colocar igual ó olha aí mistura será se vai dar o sépia gente e aí ficando sépia ó gente você vai misturando mistura bem é o marrom com verde musgo mistura e a gente tem o sépia tá vendo aí gente como é legal então gente quem quiser a apostila completa tá bom é só chamar aí no zap ela tá na promoção até dia 26 do 8 agora vamos se deliciar com essa pintura aqui com a ajuda de Deus tá bom ó primeiro vamos fazer aqui um essumado vou pegar um pituar fazer um esfumado com verde pistache verdinho pistache se você não tem o verde pistache lá também tem ó vamos lá verde pistache tira o excesso sempre usando a palma da mão e a gente vem aqui ó circulando tá gente ó circulando pode tocar na folha não tem nada olha aí olha aí vai sumando isso já vai dando eu vou deixar o risco para vocês depois tá isso já vai deixando o desenho maior né gente mais empoderado ó você suma bem com verde pistache gente não esquece de curtir aí o vídeo compartilhar né gente também tem a nossa rifa chama aí no zap tá para quem quiser adquirir a rifa aí ainda tem muito número gente eu pretendo vender ele todos para poder sortear tá bom então quem quiser o prêmio é um kit lindo de tintas tintas com pano muita coisa ó pode chamar no zap também e você vai comprar lá é tudo automático bem simples ó e aí eu já vou pegar aqui vou pegar esse mesmo pincel esse mesmo pituar vou fazer um fundo mais calmo tá bom ó vou pegar aqui um estêncil normal de ramos ó eu só tenho esse mesmo que eu não gosto muito de usar ele vou colocar aqui perto ó vou pegar mais essa parte de flor flor floral ó tá mais essa parte aqui de lado e vou pegar um tom de verde mais escuro que no caso aqui eu vou usar o verde verde oliva verde oliva ó e eu vou deixa eu segurar aqui tá ó segurar ele aqui o certo é você fixar ele tira o excesso da tinta ó e eu venho também aqui ó super fácil só ir sumando tá gente fazendo uma sobreposição ó ó e aí eu tiro aqui olha que legal peguei só o lado aqui da folhagem desse estêncil um estêncil baratinho tá gente ó o número dele aqui eu acho que é vinte e nove sessenta e nove sessenta e oito e olha que lindo tenho não gente pano de prata eu não tenho não já os panos que eu pinto aqui é o que o pessoal me doam tá maioria aí o pessoal que me doam ó vou do outro lado tá bom aí eu pego aqui ó vou passar do outro lado como estêncil os dois lados são divergente ó não é a mesma coisa de um lado ó do outro o que é que eu vou fazer eu vou virar ele tá ele seca rápido porque eu só esfumei eu viro ele aqui pra pegar o outro lado pouquinho de verde oliva eu também não vendo estêncil tá pessoal ó tiro o excesso e venho só esfumar vou segurar aqui tá e vou deixa eu ver aqui onde tá aqui ó ó dou aquela e sumada sem com cuidado para não tocar na flor ó olha que lindo gente já ficou né gostaram ó algo bem natural sobre fazendo um fundo né um fundo uma sobreposição de fundo não é aquilo bem forte eu não queria nada bem forte eu queria só esse esfumado mesmo para ele ficar assim bem diferente agora vamos fazer essas folhas vou ensinar para você também de forma super fácil fazer essas folhas vamos pegar o próprio oliva e preencher elas ó preencher aqui as folhas ótimo ó 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 Gente, ao término aí da aula Eu também vou deixar aí na página Pintando com Alegria, tá? O link da rifa Vou deixar aí a foto da premiação Pra quem quiser aí Tá comprando uma Tá bom, gente? Tá nos ajudando aí Ó, vou preencher tudo aqui Verde oliva Ó, vou preencher também Essa aqui de baixo Para não ter dois trabalhos, né? O stencil é bom, gente Assim, de folhagem Porque ele dá um fundo, né? Um pouco distante E que compõe, né? Deixa esse cheio Essa sensação De que tem muitos elementos E aí Vamos lá. Ó, e agora, gente, a gente vai dar vida a essas folhas. Eu vou dar vida com o quê? Com um tom mais escuro. Vou pegar o verde pântano e vou ensinar para vocês, de forma fácil, como fazer isso. Vamos pegar aqui, ó, pego aqui, ó, linha do meio, verde pântano, e eu venho jogando aqui para cima. Do outro lado, eu já venho fazendo de cima, ó, para baixo, tá certo? Ó, passo aqui e vou jogando para baixo. Venho aqui, a mesma coisa, o mesmo processo, ó, para cima. E volto do outro lado, de cima, puxando aqui essas voltas para baixo. Para cima. E de cima, ó, para baixo. Tá vendo aí? E agora, a gente vai pegar o quê? Uma luz, eu vou utilizar o branco mesmo. Branquinho. E vamos fazer agora o contrário, tá bom? Ao contrário. Aonde não passamos sombra, a gente vem com o branco. Gente, não esquece de compartilhar e deixar o seu curtir, tá, gente? Isso ajuda a gente. Às vezes, a pessoa não curte, não comenta, né? E o Facebook e o YouTube não acham que esse vídeo não é relevante. Quando você curte e comenta, ele joga para mais pessoas assistirem, indicando que o vídeo é relevante, tá bom? E também não custa nada, né, gente? A gente curte. Ó, pego o branco e jogo para baixo, ó. Para baixo. Linha do meio também. E aí você vai puxar, ó. Para cima. Fazendo essa belezura de folha simplíssima. Ó, e aí, estão gostando da aula, gente? Olha lá. Pessoal aí que já comprou aqui, já adquiriu a rifa, gente. Que lá na rifa ainda está azul. Não se preocupa, tá? Que é porque eu estou colocando manualmente, um por um, para ficar verde, tá bom? Logo, logo, Deus preparar que a gente venda elas. A gente vai sortear aquele maravilhoso prêmio. Olha aí, gente. Pronto. E agora eu pego aqui, pincel pequeno, já vou fazer ali aquele arabesco, ó. Verde, o mesmo verde oliva, para não estar muito verde. E eu venho, ó. Um pouquinho do verde oliva. Gente, vocês gostaram da apostila de mistura de cores? Viram como vai ajudar bastante vocês, né? Ó, venho aqui também. Olha aí, ó. Mesmo tendo os arabesco, mesmo tendo essa parte do stencil, a gente faz também esse estalinho, porque o stencil ficou como se fosse o fundo. Aqui também. Olha que lindo, né? A composição fica. Pega uma isquinha do branco, dou uma batidinha aqui, ó. Batidinha. Só para tranquilizar, né? Para deixar bem neutro, algo bem legal, né? Com menos, às vezes, é mais. Às vezes, a gente abusa do stencil, né? E acaba ficando muito cheio. Olha aí, ó. Aqui um pouquinho. Ó, já está dando aquela neutralizada, né? Isso. E aí, agora, a gente vem preencher essas flores. Tá? Muito simples, muito fácil. Vou pegar aqui o meu pituar. Obrigado, pessoal. Gente, sim, deixa eu fazer um pedido aqui rápido. Não me perdoe tanta interrupção. Ó, não custa nada também para vocês. Gente, sigam lá esse canal, pessoal. Por favor, ó. Se inscreve lá. É só digitar aí no YouTube Denilson Cakes. Ó, Denilson Cakes. Tá? E clica lá em curtir, por favor. Se inscreve lá nesse canal, por favor. Tá bom? Não custa nada a vocês. Quem fizer isso, que Deus abençoe grandemente. Ó, vamos lá. Agora, eu escolho aqui as cores. Depois, vou com o Pitaya ou Fusca. Deixa eu pegar aqui a tinta. Ó. E preencho toda. Ó. Ó. Só preencher, não tem erro. Ó, preenchi. E agora, gente? Agora vai sombra, né? Sempre que a gente trabalha uma cor, tem que ter a sombra dessa cor. Para sombra, eu vou utilizar a cor berinjela, tá bom? Pego berinjela, pego meu pincel número 10, e venho aqui na base, embaixo. Jogo o excesso para cima. Puxo aqui no meio. Ó. Jogo, jogo o excesso para cima. Esquinha do branco, gente. Eu vou com um pouquinho do branco também. Leve, ó. Eu venho aqui. Ó. Do outro lado. Pouquinho branco, tá? Para ele misturar com essa cor. Tirei aqui um pouco do excesso. Olha aí, gente. Pego aqui um pouquinho. Venho, ó. Circulando. Jogo para baixo. E venho lá do meio, ó. Jogando sempre, varrendo o excesso para dentro. Aí eu pego aqui, ó. O meu pincel filhete. E a cor amarelo canário. Gente, vocês gostaram da apostila que ensina vocês como criar cores? Tá, gente? Quem quiser ela, ó. Tá aqui o zap. Deixa eu tirar esse daqui. Tá aqui o zap. É o 64 é o DDD. E você vai conseguir criar como a gente criou aqui sépia. Criamos cinza. Criamos terra. Criamos esse verde musgo. E o verde oliva rapidinho aqui. Você vai conseguir criar nove. Ou criar 60 tintas. Mais 60 tintas. Ó. Amarelo canário. E tá na promoção, tá bom? 10 reais essa apostila. Como fazer 60 novas cores. Ó, chega aqui no meio. E pego aqui um pouquinho dele, gente. Bota um pinguinho. Olha aí. Que legal. Tá vendo? E aí agora vamos parar de cima. Para essa outra. Ô, Lua. Deus abençoe, filha. Gratidão aí. Vou recomendar a apostila. Limpa o pincel. E vou com o turquesa. Azul turquesa. Azul turquesa, tá bom? Ó. Preencho. Não tem erro. Pintura fácil, tá, pessoal? Pintura para vocês aí mesmo. Aprender. Pintar de vez mesmo. Fazer com coxa, né? Você pode fazer várias dela na coxa de cama. Na barra de cama. Vai ficar uma belezura. E comercializar. Ganhar também aí, né? Tá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. E agora, vocês já sabem que a gente sempre trabalha base, luz e sombra. Obrigado, gente. Pessoal, amou aí a apostila de como criar novas sombras. Também tem a de qual cor combina com qual. Eu criei essas apostilas para facilitar para vocês. Olha lá. Verde ou azul marinho. Joguei aqui. Base. Jogo o excesso para cima. Excesso para cima. Pincel número 12. 10. Perdão. Depende também o tamanho da pintura, né, gente? Não existe isso de número de pincel, tá certo? Porque se você vai pintar ela maior, você vai ter de usar um pincel maior. Se você vai pintar ela menor, você vai usar um pincel menor. É conforme o tamanho do elemento que você vai pintar, tá bom? Mas é sempre bom ter o número 10, o número 12, o número 8, os pincéis menores. Aqui você vai fazer numa toalha de banho, né? Você não vai usar o mesmo pincel numa toalha de banho. Vai usar pincéis menores. Então, o pincel eu uso de acordo com o espaço que eu estou pintando. Ó. Pego aqui. Já venho rodando. E jogando, ó. Para baixo esse excesso. Ó. Não tem erro. Tinta na ponta do pincel. Não precisa ser só de um lado. E aí você joga aqui o excesso. Vem aqui. Joga para baixo, ó. Joga o excesso. Ó. Joga para baixo. Tinta na ponta. A gente vem agora aqui, ó. Um risco desse, gente, é muito bom também para iniciantes, né? Quem está iniciando é um excelente risco para quem está iniciando. Agora, o amarelo para a gente finalizar, ó. Pego aqui um pouquinho. Olha aí, gente. A nossa pinturinha de hoje. Gostaram, gente? Simples. E que fica lindo. Imagina, gente, numa barra de cama, né? O quão bonito fica. A gente fazer ele todo assim na barra. Fazer vários. Emendar vários. Né? Fazer a barra toda da cama. Fica lindíssimo. E aí você pode alternar as coisas, né? Fazer azul, amarelo, verde. A cor que você quiser. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula. Compartilha muito. Clica aí no curtir também. Tá bom? Deixe o seu comentário se você gostou. E que Deus abençoe a todos. Fiquem todos com Deus. Fiquem todos com Deus.